Mas não, tá rodando! Fazer isso, sabe? E aí, vocês sugerem mais um jogo? Cabeção! Não acha esse mais legal? Diga você. Ah, mas que chato! Cadê ele? Anfitrião? Que? Você já tem a próxima rodada? A gente tava ficando um pouco sem ideia. Eu vou jogar um dado! Quatro. Dois. Ele... surgiu dois dados na mão de vocês, da Celestine e da Amália. Jolene! Três. Quatro. De novo! Quatro. De novo! Três. De novo! Cinco. Não é possível! Cinco. Dois. Ele tirou dois. Seis. Você perdeu dois pontos de resistência! O que foi isso? Dois. Dois.